Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje, eu trago pra você uma oração fortíssima, direcionado a essa oração a Pai Cipriano Quimbandeiro. Oração pra trazer a pessoa amada de volta e, ao mesmo tempo, tirar a rival que está atrapalhando o relacionamento de vocês. Tirar a rival da sua vida, do seu caminho, essa mesma rival que tirou ele de você. Então, esta oração é pra rival sair da vida de vocês e ele voltar, a pessoa amada, voltar novamente para os seus braços e serem felizes definitivamente. Faça a oração comigo por treze dias seguidos. Fé, pensamento positivo e você deve compartilhar essa oração. Eu, fulana de tal, peço agora, invocando e evocando, meu preto velho Quimbandeiro Pai Cipriano, que me conceda a realização desse meu desejo de trazer de volta para mim fulano de tal. Sei que todos os seus falangeiros já estão soprando o meu nome no ouvido de fulano de tal. Fulano de tal estará ouvindo o meu nome dia e noite. Ele não mais conseguirá ter paz nem sossego distante de mim. Não conseguirá comer, beber ou dormir se não estiver comigo. Salve meu pai Cipriano Quimbandeiro. Com a tua força e o teu poder, eu te peço, atrapalhe o romance do meu amado fulano de tal com a minha rival fulana de tal. Não deixe que um queira amar ao outro. Sei que fulana de tal não ama o meu amado fulano de tal. Somente por capricho e para me fazer sofrer é que fulana de tal tirou o meu amado de mim. Quero que o meu amado fulano de tal sinta indiferença e repulsa por essa minha rival. Que não consiga mais conviver juntos como se um falasse língua estranha para o outro. Que fulano de tal não consiga viver mais um minuto perto de fulana de tal. E que fulana de tal sinta o mesmo pelo meu amado fulano de tal. Ó meu pai Cipriano, preto velho quimbandeiro. Conheço o teu poder. Conheço a tua força. Sei que vós já está me ajudando a partir desse momento, trabalhando para realizar o meu desejo. Saravá sua força. Saravá toda a vossa falange. Saravá todos os seus falangeiros. Ó pai Cipriano quimbandeiro. Traga fulano de tal para mim ainda hoje. De corpo, mente, alma e espírito. Definitivamente. Porque assim eu quero. Assim eu creio. Assim eu decreto. Decretado está. Pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para a 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 luz para